A Coreia do Norte tornou-se uma grande prisão, em que o ditador decide quem pode viajar para o exterior e o que cada um pode assistir ou ler. O isolamento também impede que sua autoridade seja criticada. O país tenta bloquear a entrada no seu território de informações do mundo exterior. Nenhum dos livros escolares conta que o homem pisou na lua, porque quem fez isso foram os americanos. Nos anos 90, quando quase 3 milhões de pessoas morreram de fome, a propaganda dizia às pessoas que o mundo inteiro estava no mesmo estado de caos. E que na Coreia do Norte ainda estava melhor que o resto. Quer conhecer mais sobre esse país e seu ditador? Então continue aqui no Placeto. Eu sou Sidney Cois. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Eu sou Sidney Cois. A Coreia do Norte vem trabalhando nos últimos anos com mísseis balísticos, colocando em alerta vários outros países. Ela é gerida por um sistema ditatorial comunista que revigora desde 1940. Apesar das rígidas leis do país, a população enxerga os líderes que passaram pelo governo como deuses. Entretanto, os conflitos declarados contra os Estados Unidos colocam os demais países do mundo em alerta para uma possível guerra nuclear. A educação do país é cedido pelo governo. O Estado fornece toda a educação necessária para formar revolucionários confiáveis que lutam pela sociedade e pelo povo. O país dedica toda a educação das crianças a serem devotadas aos líderes políticos, sendo retratados nos livros como deuses. A imagem do ex-líder Kim Jong-sung, que a biografia foi reescrita diversas vezes, o retrata como uma figura divina que conseguia até mesmo fazer chover. Além de aprender a devotar seus líderes, as crianças também recebem treinamento militar, os preparando para uma possível guerra. Os alunos, desde pequenos, aprendem a desfilar, defesa pessoal, além de fazer cursos de férias obrigatórios voltados para o treinamento para a guerra. As lições de casa, independente se for uma lição de matemática ou idioma coreano, é voltado para propagar o ódio aos americanos e japoneses. Ambos são tratados como inimigos e invasores, e qualquer problema no qual a Coreia do Norte esteja passando, o problema sempre é o imperialismo estrangeiro. Apesar de ser uma das figuras mais presentes no noticiário internacional, a vida particular de Kim Jong-un é cheia de segredos e especulações. Várias informações só são conhecidas graças a investigações feitas por agências de inteligência ou pela mídia, e quando comprometedoras, são negadas pelo governo norte-coreano. O ano que ele nasceu é um mistério. O que não se sabe ao certo são quantos anos o ditador realmente comemora. Acontece que oficialmente, Kim Jong-un nasceu no dia 8 de janeiro de 1982, mesmo ano em que seu avô Kim Jong-sun completou 70 anos e seu pai Kim Jong-un fez 40. Essa coincidência, no entanto, pode ter sido inventada. Em 2016, depois de fazer sanções à Coreia do Norte, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revelou que o ditador nasceu na verdade em 8 de janeiro de 1984. O governo norte-coreano não confirmou a informação. Além disso, ao contrário do que acontecia no aniversário de seu pai e de seu avô, o aniversário de Kim Jong-un não é feriado nacional. Cientistas políticos acreditam que a data não seja comemorada por causa do alto custo que a celebração teria e pela baixa popularidade do jovem ditador. Quando era jovem, Kim Jong-un adorava jogar basquete. Segundo ex-colegas de classe, que foram procurados pela mídia anos mais tarde, o ditador tinha vários pôsteres de Michael Jordan no quarto, além de uma grande coleção de tênis da Nike. Há relatos de que seu pai também era um grande fã do jogador e tinha uma biblioteca de vídeos de suas partidas. Em 2001, Jordan teria sido convidado a visitar a família de ditadores, mas recusou. Uma semana após a morte de Kim Jong-un, em 2011, Kim Jong-un foi nomeado líder supremo da Coreia do Norte, ganhando total poder para gerir o país política e militarmente. Em reação à morte do ex-chefe de Estado, diversas imagens de cidadãos norte-coreanos chorando compulsivamente foram vinculadas para mostrar o quão querido era o ex-ditador. E de acordo com um site especializado em questões da Coreia do Norte, o governo norte-coreano punira com seis meses de trabalho no campo as pessoas que não choraram sinceramente pela morte de Kim Jong-un. Muitos norte-coreanos consideram Kim Jong-un parecido com seu avô, Kim Yo-sung. Alguns veículos começaram a especular que o jovem ditador teria feito cirurgias plásticas para se assemelhar ao fundador da Coreia do Norte e, assim, aumentar a sua popularidade. Representantes do país, entretanto, dizem que é mentira. Em dezembro de 2013, quase dois anos após a morte de seu pai, Kim Jong-un executou o seu tio Jang-sung Tae-ek sob o protesto de traição e corrupção. No início do governo de Kim Jong-un, havia rumores de que eram seus tios que instruíam o jovem chefe de Estado a tomar decisões. Lee Song-ju, esposa de Kim Jong-un, é outro assunto nebuloso na vida do ditador. Não se sabe ao certo sua idade, quando se casou ou quantos filhos teve. Especula-se que antes de se tornar a primeira dama da Coreia do Norte, ela era uma cantora pop e líder de torcida de um time do país e que, por causa do seu trabalho, costumava viajar para a Coreia do Sul e Japão. Acredita-se que tenha se casado com Kim Jong-un em 2009, tido o primeiro filho em 2010, o segundo em 2013 e o terceiro em 2017. Tudo o que se sabe sobre os supostos herdeiros é que o segundo era, na verdade, uma menina, a Ju-ae. A informação foi revelada por um visitante inusitado. Na falta de Michael Jordan, o ex-jogador da NBA, Dennis Rudman, visitou o ditador da Coreia do Norte em 2013. De volta ao ocidente, ele revelou que carregou a filha de Kim Jong-un nos braços. Música 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 Obrigado.